Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos comigo para mais um vídeo e o vídeo de hoje é super especial. Estou a caminho do aeroporto e eu vou levar vocês. Bom pessoal, o meu filho neto está chegando de viagem. Ele morou o ano de 2019 lá em Taítuba, no Pará, junto com o pai dele. E agora ele está retornando aqui para a nossa casa e eu estou indo buscá-lo neste momento. Já faz um ano que eu estou longe do meu filho e assim, a saudade está demais. Então eu não vejo a hora de vê-lo e vou abraçar muito e vou beijar muito porque eu estou com muita saudade do meu filho. Então eu resolvi vlogar para vocês, mostrar esse momento especial para vocês. E é isso, se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a continuar por aqui e vem comigo! E aí E aí E aí E aí E aí Gente, já chegamos aqui no aeroporto E aí o voo atrasou Estava previsto para chegar às 23h Vai chegar às 23h31 Então estamos aguardando Faltam 15 minutos ainda Você quer ver o Manu? Quer? Quer? Não? O Manu está vindo já Eu já jantei Comer o que? A gente Olha, mas me gaste como eu Não, não Está ali ela, mas está enrolada Olha quem chegou Está aqui Está lanchando Fez boa viagem, filho? Fez boa viagem? Está aqui Vamos lanchar e depois partir o caso Porque já vai dar meia noite Isso, Malia, mamãe Isso, Malia, meu menino de mamãe Chegou esse flim Bom dia, gente Acabou que ontem eu nem gravei mais muita coisa para vocês Porque já era tarde da noite E a gente precisava também dormir, né? Mas deu para você acompanhar um pouquinho Da minha alegria Então agora de manhã Eles ainda estão dormindo Acho que deve ser mais 8 horas da manhã E aí eu vim aqui fora Preparar uma mesinha de café da manhã especial Para o nosso netinho Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês E com as imagens da nossa mesa de café da manhã Eu vou encerrar esse vídeo, vlog de hoje, tá bom? Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui Beijos a todos vocês Até o próximo vídeo Tchau Bom, a gente já fez as coisas que ele gosta, tá? Então eu fiz um pudim Um bolinho chocolatudo Aí aqui tem algumas frutas Aqui tem uma farofinha de cuscuz Com ovo Aqui tem pão Manteiga, leite É isso Uma mesinha bem simples Somente para a gente Receber o nosso netinho E o nosso primeiro café da manhã De muitos que virão aqui em casa Então é isso, pessoal Beijos Até o próximo Tchau 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 Tchau